Música 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 Alô, cabelo da casinha preta Música Vamos sentir Música 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 Coração da calcinha preta, é você calcinha preta, meu amor Juntei um jantar, não é um tempo meu, vive você nessa vida Não vai acabar, para as costas, para você alcançar É você calcinha preta, meu amor, vive você nessa vida Como um beijo meu, se lê nessa vida, não vai acabar Na hora de emocionar, viajar, está a raiz de Congonhas E hoje, os Sedeques, mandando presente de Congonhas E escorpião, e a cidade de Congonhas E hoje, povo, de homenagem, nossas catas E hoje, eu vou escrever, pra você, o meu amor E dedicando, o meu Brasil E hoje, a cidade, cantando, carona de simbologia Hoje, um mês, um meia, Congonhas, Santana de Agreste Nosso povo, e agora vem cantar, o povo na avenida Simbologia, dois calcinha preta na avenida Congonhas, vivo muito fora, ali exato, nossa calça medina Vem a calcinha, minha escola, e hoje o meu sonho de criança Hoje, eu fui menino, hoje a calcinha preta Hoje eu vou escrever uma carta, meu sonho de voltar O grupo especial, a minha escola vem cantando E a escritura, e hoje, o nosso profeta cantar É você, caçinha preta, meu amor E essa é a nossa vida, com um beijo meu E se nossa vida, não vai acabar Tá na hora, se emocionar É você, caçinha preta, meu amor E essa é a Congonhas, com um beijo meu E nossa cidade, não vai acabar Tá na hora, se emocionar E é o meu saber que As cartas de Congonhas Nosso, nossa, minha cidade de Congonhas Meu escorpião, minha cidade de Congonhas E vem cantar, a Carlos Medina E a povo vem cantando A sua carta de amor Os cedegues dos Correios No Brasil, cantando, cantando O Brasil, cantando Simbologia Hoje calcinha preta Com ouro, com um beijo de fora Hoje é de Congonhas, é do campo Em sala da noite Simbologia E é Congonhas, fora do campo E por bom ainda, o meu mundo de fora Vamos lá! Oi, me lembro Lembro do meu santo de criança Fui mais um santo da minha cidade de Congonhas Agora eu tomei suspensão Agora eu tô com calcinha preta Ah, minha cidade de Congonhas Meu sonho O meu sonho Voltar pro grupo Do especial Vem mostrar Hoje calcinha preta Na escola É voltar pro grupo especial De calcinha preta Meu amor Minha cidade na avenida Com um beijo meu Minha vida Não vai acabar Na avenida Se emocionar É você calcinha preta Meu amor Um sorriso na avenida Com um beijo meu Não vai acabar E você vem cantar Tá na hora de emocionar Avante calcinha preta Presidente José Marildo Nossa eterna primeira Simone Alô mestre Alô mestre de bateria Alô mestre Alô mestre Medalha de ouro da preta A nossa escola Vamos ao rumo Ao título tão sonhado Do grupo especial Vamos voltar pro grupo especial Calcinha preta Valeu